MÚSICA Tá se arredondando, Muriqui chegou, tocou, devolveu, bateu! Gol! Luiz Guilherme da Conceição Silva, Muriqui, Rio de Janeiro. Tá em casa com minha família. Ronaldo Fenômeno, churrasco. Cara, sou ruim de filme, hein? Série, boa, Marcelo na Casa de Papel, eu gosto bastante. Hip Hop. Ah, dizer que a gente tá muito motivado, com possibilidade de fazer um ano na Série A, conseguir coisas vitoriosas. Ah, eu tô muito feliz, muito confiante, né? Eu tô voltando pra prova aí depois de 12 anos. Então, assim, tô me sentindo muito motivado, muito feliz de estar aqui novamente. Espero que ao longo desse ano eu possa repetir as minhas passagens anteriores. Tchau, tchau! Tchau, tchau!